MIGA SUA ROCA! MIGA SUA ROCA! Eu tô tremendo, tô emocionada, eu tô muito feliz, muito grata a Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo quando eu cheguei aqui. Deus abençoe cada uma de vocês, olha, tô sem palavras. MIGA SUA ROCA! 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 Carlinha, vocês vão ter um tempo mulher de 23 minutos e 35 segundos! Cadê a salva de papas que é uma louca? Dessa vez Carlinha, a papas que é uma mulher! MIGA SUA ROCA! MIGA SUA ROCA! MIGA SUA ROCA! MIGA SUA ROCA leader 2 MIGA SUA ROCA! Obrigado.